Sabe o que eu mais gosto em época de evento? Jogo bom sendo mostrado. Galera, nós vimos hoje já aqui um vídeo de Crimson Desert, mas eu não sabia, os caras não soltaram só um vídeo, eles soltaram três, né, aquele que nós mostramos aqui algumas horas atrás, e mais dois, sendo todos eles de Boss Fight, e agora nós vamos ver, né, reagir, conhecer um pouco mais do game nesses outros dois vídeos que eles soltaram aqui. Tô animado? Tô hypado? Pra um caramba, velho, caramba! Há um ano atrás eu não botava fé nesse jogo e hoje eu já tô louco pra jogá-lo, né, porque realmente eu calei a minha boca. O jogo é real, e eu achei que era de mentira. Bora lá, vamos ver esse novo vídeo de uma nova Boss Fight, né, e depois desse a gente já emenda no próximo também. Cara, esse jogo tá absurdo. Absurdo. Olha isso, cara, olha esse cenário. Pelo amor de Deus, peraí. Que isso, cara? É isso, cara, Diedrich mencionou? Oh, olha como o céreiro de Deus nos sorpreende. Capitão? Isso é o que você estava falando? Ai, a veritável crown de duels, fit para uma reina. Olha como elas brilharam com esplendor. Bursts de brilhante rúbio de luz. Shades de cerulean que colocam o céu à culpa. Estreaks de luz, estrelas, estrelas, estrelas dappando a terra com viridia de luz. Como alguém pode desculpar de tanta luz? Não se perguntei. Você tem uma pecax. O que? É tremendo! Ah, 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 ah Minha excitação Manifesto Me moviu Mais literalmente T-Drake Mano, olha o tamanzinho do personagem Da hora essa questão da câmera Se afastar, né? É, esse é um pouco estranho Ele foi jogado Wow! Ah, que da hora Tipo o MDK Meu Deus, cara Ô, louco, que isso? Ô, louco Que isso, irmão? O que você fez aqui? Rapaz, peraí, rapidinho Ah, ele usou algo Mano, a quantidade de partícula, velho De coisas voando É um absurdo Louco, 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 cara Peraí, vamos ver o próximo já Caramba Tô apaixonado Caramba, isso aqui vai ser um RPGzão brabo, cara Mas Olha as partículas na tela já Que louco Ah, tá bom E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?